E aí pessoal, bem-vindo do canal do SupermigustaGames e hoje estamos de volta aqui com o Zelda Minch Cap, galera. E eu tinha esquecido de olhar uma coisa aqui perto de casa, galera. Tinha um portal aqui, ó. Não sei se vocês lembram dele. Que ele vai dar em algum lugar. Opa, é nóis. Opa, é nóis novo. Caramba, raramente temos visto isso aqui. De como você vai parar aqui? Também não sei, meu amigo. Um portal. Ninguém acredita em mim, mas eu vi um fantasma que tinha pego vovô. Vamos ver se eu tenho isso aí, né? Tem, aqui, ó. Certo. É um baú? O que que é? Uma cobra, velho. Sei lá pra que serve esse bicho aí. Opa. É nóis. Não acredito, velho. O Gregory está doente. Ele pareceu tão saudável. Tá. O que tá acontecendo aí, meu? Tem um fantasma aqui. Será que ele bate em mim? Não. Tá, peraí. Acho que eu sei que eu preciso fazer com ele. Ai. Não, assim eu não vou conseguir pegar ele. Cara, como é que eu pego esse bicho? Caraca, será que daqui eu consigo, ó? Caraca, malandro. Cara, quem disse que eu quero falar com você? Cara, não quero falar com você. Cara. Não sei como é que eu quero falar com você. Não sei como é que eu quero falar com esse bicho, não. Se eu puxar ele aqui pra baixo. Caraca, mano. Caraca, mano. Caraca, mano. Caraca, mano. Caraca, família. Caraca, mano. . . . Aí garoto, consegui Eu não sabia que eu conseguia andar com o bagulho Olha como o brilho voltou ao seu rosto Como posso agradecê-lo, mas ainda não consigo entender Como ele foi possuído por um monstro E aí, amigo O que? Um espírito mal tinha me dominado? E você expulsou ele de mim? Você, você pode estar certo, já me sinto minha energia voltando Logo, logo saio dessa cama Qual o seu nome? Link? Obrigado por ter me salvado, garoto Ok, eu fiz tudo isso Pra quê? Ok E? E daí? Que merda, mano Não fiz tudo isso pra nada Cara, na verdade Eu acho que a gente tinha que conseguir Subir naquela montanha ali, velho Não tem outra explicação, cara Isso é foda Não, pra aqui não é, velho Não faz sentido ser pra aqui Não tem outra explica O que é isso? 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 Não morre, não, né? Sabia, velho. Sai! Monstro. Tá, mas eu tô achando, velho, que aqui é pra mim passar mesmo, cara. Eu vou dar uma saída aqui pra mim ver se tem alguma coisa. Não, não tem nada. Aqui eu vou subir. Eu vou por aqui mesmo. Tem que ter alguma coisa aqui em cima. Tem uma água ali, velho. Homem, shit. Isso aqui eu consigo empurrar. Ah. Nice, é nice. Filha da mãe. Achei que ia acontecer alguma coisa. Aconteceu nada. Não vem causando a minha, não. Opa, isso aqui é interessante. O detentor dos poderes sagrados considera-se o poder do vento. Nice, é nice. Nossa, como eu não gosto desse bicho. Não tinha nada, por fim das contas, né? Sai, demônios. Ai, ai. Come on. Come on. Alguém consegue me explicar? Tá, não, mas antes eu quero descer, velho. Tem alguma coisa ali pra baixo. Não é possível. Ah, tá. Eu sou trouxa agora. Mané. Mano, eu não vou assistir. Tem mais nada? Fudeu teu coraçãozinho, né? Tem nada. Beleza, vamos subir então. Fala pra vocês, bicho. O que é isso, mano? Parece um Goron. O que é isso? Algum tipo de furacão? Bem, estamos no Bex sem saída. O que a gente faz agora? Você serve pra isso, meu amigo. Topo das nuvens. Eu ainda estou vivo. Link, onde você estava com a cabeça? Você acabou de cortar o vento. Como dizem por aí, a gente poderia ter morrido. Mas eu tenho que te medir que deu certo. Nós estamos acima das nuvens. Então deve ter algo aqui que nos leve ao último elemento. Vamos encontrar. Tá, ele quer fundir o Kingstor. Tá bom. Tá bom, vai logo. Não tem o que você quer, meu amigo. E aí, achei que ia ter alguma coisa aqui. Não tem nada. Coração é nóis. Coração é nóis, velho. Caraca, velho. Acabei de sair de lá. E isso aqui? Ah, ele quer que... Ah, tá. Eu preciso achar onde... Uou. Não, calma aí, velho. Eu não vi tudo lá embaixo ainda. Não tem mais nada pra ver mesmo. Nem queria ver mais nada. Bom, galera. Mas eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like aí. Se vocês adoraram, favorite o vídeo. E se é a primeira vez que vocês estão vendo o canal, se inscrevam nele. Que assim vocês ajudam demais, demais, demais. A divulgação do vídeo e do canal. Pessoal, no próximo vídeo, eu vou continuar aqui nas nuvens. Vamos cair aqui. Vamos ver o que ele vai dar. Eu vou continuar aqui pelas nuvens, velho. Oi, o que é isso? Um tubarão. Vem aqui, tubarão. Maldito tubarão. E a gente vai ver, porque... Eu acho que ele tá bem próximo de pegar o último elemento, velho. Agora, próximo do fim do game, eu já não sei dizer pra vocês. O que é isso? Cara, eu nem sei onde eu tô indo, velho. O que é isso? Mané. Ih, não bateu. Eu tenho que achar as outras Kingstones. Mas é isso, então galera, eu vou ficando por aqui Fica um grande abracinho Até mais, pessoal Aqui devem dar um caminho aqui embaixo Poxa Tanta coisa me achar Eu acho concha misteriosa, né, velho Oh, shit Oh, 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 parou Cara, eu não consigo parar de jogar Esse encaixa aqui? Não encaixa também Cara, essa parte aqui vai ser Trash Mas achei outro pedaço aqui, então Agora sim, eu vou terminar, galera, eu vou ficando por aqui Fica um grande abraço, até mais Fui, pessoal